Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro A Ilha Misteriosa, de autoria de Júlio Verne. Capítulo 1. Os Náufragos do Ar Estamos subindo! Ao contrário, parece que estamos descendo! Pior do que isso, Sr. Sirus! Estamos caindo! Meu Deus! Jogue fora o lastro! Já vai o último saco! E o balão? Voltou a subir? Não! Estou ouvindo o barulho das ondas! O mar está debaixo da nossa barquinha! Nesse momento, uma voz poçante ordenou. Joguem fora tudo o que pesa! Tudo! E confiemos em Deus! Foram essas as palavras que ecoaram nos ares, sobre o imenso deserto de água que se chama Pacífico, por volta das quatro horas da tarde do dia 23 de março de 1865. Ninguém, sem dúvida, se esqueceu da terrível lufada de vento nordeste que se desencadeou no meio do equinócio daquele ano, e durante o qual o barômetro caiu a 710 milímetros. Seus efeitos foram sentidos na América, Europa e Ásia, num raio de milhares de quilômetros. Cidades e florestas arrasadas, centenas de navios jogados à costa, territórios inteiros destruídos por trombas que arrasavam tudo, milhares de pessoas esmagadas na terra ou engolidas pelo mar. Tais foram as consequências que o monstruoso furacão deixou atrás de si. Justamente quando tantas catástrofes aconteciam na terra e no mar, drama não menos surpreendente desenrolava-se nos ares agitados. Um balão, levado como bola, na crista de uma tromba e preso no movimento giratório da coluna de ar, percorria o espaço com velocidade de 166 quilômetros por hora, rodando ao redor de si mesmo. No apêndice inferior do balão, oscilava pequena barquinha com cinco passageiros. Tudo levava a crer que o balão viesse de muito longe, pois não devia ter percorrido menos de 3.600 quilômetros em 24 horas. Em todo caso, os passageiros não tinham meio algum de estimar o caminho percorrido desde a partida, pois lhes faltava qualquer ponto de referência. E talvez nem houvessem percebido a violência da tempestade. Nenhum raio de luz, nenhum ruído da terra habitada, nenhum barulho do oceano chegavam até eles, naquela imensidão escura tão alto estavam. Só a rápida descida lhes fizera saber o perigo que corriam acima das águas. Entretanto, o balão aliviado dos objetos pesados subira de novo para as camadas superiores da atmosfera, a uma altura de 1.400 metros. Os passageiros, depois de terem percebido que estavam sobre o mar, não hesitaram em jogar fora mesmo os objetos mais úteis, a fim de preservar o gás, alma do seu aparelho. A noite passou-se entre inquietações que teriam sido mortais para as pessoas menos fortes. Depois, surgiu o dia e com ele o furacão mostrou certa tendência para melhorar. A partir desse dia, 24 de março, começou a abrandar. O vento do furacão passou a muito fresco, quer dizer, a rapidez da translação das camadas atmosféricas diminuiu 50%. Por volta das 11 horas, a atmosfera apresentava-se com aquela limpidez úmida que se vê e se sente depois da passagem dos grandes meteoros. O furacão não parecia ter ido para o oeste, parecia ter morrido por si mesmo, talvez se tivesse transformado em eletricidade. Mas naquele momento, o balão baixava lentamente. Parecia que se esvaziava pouco a pouco e que a parte de cima alongava-se, destendendo-se, passando da forma esférica para a ovoide. Por volta do meio-dia, o aeróstato planava a 600 metros acima do mar. Graças à sua capacidade, de cerca de 1.700 metros cúbicos, pudera manter-se no ar tanto tempo. Nessa ocasião, os passageiros jogaram fora os últimos objetos que pesavam na barquinha, os poucos víveres que tinham conservado e até mesmo os menores objetos que traziam nos bolsos. Era evidente que os tripulantes não conseguiam mais manter o balão nas zonas elevadas, pois faltava gás. Estavam perdidos. Com efeito, nenhum continente, nenhuma ilha, estendia-se debaixo deles. Não se via no espaço nenhum ponto de aterrissagem, nenhuma superfície sólida sobre a qual pudessem jogar a âncora. Tudo era a imensidão do mar, cujas vagas se chocavam ainda com extrema violência e não havia limites visíveis para esse oceano, mesmo para eles que o dominavam do alto. Era preciso, a todo custo, evitar que o aeróstato descesse e viesse a afundar-se nas ondas revoltas. Mas, apesar dos esforços dos passageiros, o balão cada vez baixava mais, ao mesmo tempo em que se deslocava com rapidez incrível na direção do vento, quer dizer, do nordeste para sudoeste. Situação terrível a desses infortunados. Já não eram senhores do aeróstato? Suas tentativas não tinham êxito. O invólucro do balão murchava pouco a pouco. O gás escapava sem que se pudesse evitar. A descida aumentava sensivelmente e, a uma hora da tarde, a barquinha não estava a mais de 200 metros do oceano. Com efeito, era impossível impedir a saída do gás, que escapava por um rasgão. A única manobra que não se fizera até então foi feita nesse momento. Os passageiros eram homens enérgicos, que sabiam enfrentar a morte de frente. Não se ouviu um único murmúrio escapar de seus lábios. estavam decididos a lutar até o último segundo, a fazer tudo para retardar a queda. A barquinha era uma espécie de cesta de vime, imprópria para flutuar, e se caíssem, não haveria nenhuma possibilidade de mantê-la na superfície das águas. Às duas horas da tarde, o aeróstato estava apenas a 120 metros das ondas. Nesse momento, uma voz máscula fez-se ouvir, e a essa voz responderam vozes não menos enérgicas. Já lançaram tudo fora? Não, ainda há dez mil francos de ouro. E logo, um saco pesado foi jogado ao mar. O balão está subindo? Um pouco, mas não tardará a descer. O que resta ainda para jogar fora? Nada. Ainda resta alguma coisa, a barquinha. com efeito, esse era o último recurso para elevar o balão. As cordas que prendiam a barquinha foram cortadas, e logo, o aeróstato subiu cerca de 600 metros. Os cinco tripulantes ficaram seguros na rede que envolvia o balão, contemplando o abismo. Todos sabem de que sensibilidade estática são dotados os balões. Basta jogar fora o menor objeto para provocar deslocamento no sentido vertical. O aparelho, flutuando no ar, comporta-se como balança de precisão matemática. Compreende-se, pois, que, sendo aliviado de peso relativamente avultado, sua subida seja rápida e considerável. Foi o que aconteceu. Depois de ter se equilibrado por um instante nas zonas superiores, o aeróstato recomeçou a descer. O gás fugia pelo rasgão, que não podia ser consertado. Os passageiros haviam feito tudo o que podiam. Nenhum recurso humano poderia salvá-los. Só lhes restava esperar a ajuda de Deus. Às quatro horas, quando o balão não estava a mais de cento e cinquenta metros da superfície das águas, ouviu-se o ganido do cachorro que acompanhava os passageiros e se mantinha pendurado, perto do seu dono, nas malhas da rede. top viu qualquer coisa, gritou um dos passageiros. Uma voz forte anunciou, terra, terra. O balão, que o vento não cessava de impelir para a sudoeste, tinha desde a madrugada percorrido distância considerável, que se podia calcular em centenas de quilômetros, e uma terra bastante elevada acabava de aparecer nessa direção. mas essa terra encontrava-se a cinquenta e quatro quilômetros. Precisariam pelo menos de uma hora para atingi-la, se não derivassem. Uma hora! O balão, antes disso, não estaria de todo vazio? Era essa a terrível questão. Os passageiros viam distintamente aquele ponto que precisavam atingir a qualquer custo. Ignoravam se era ilha ou continente, pois mal sabiam para que parte do mundo o furacão os havia impelido. Às quatro horas, ficou claro que o balão não se podia mais sustentar. Corria quase tocando a superfície do mar. Já, por vezes, a crista de algum vagalhão lambia a parte baixa da rede, aumentando-lhe o peso. O aeróstato mal se levantava, como ave que tem chumbo nas asas. Meia hora depois, os passageiros agarrados à rede já representavam peso excessivo e, dentro em pouco, ficaram mergulhados na água até a cintura, açoitados pelas ondas furiosas. O vento, entrando por enorme prega das muitas que formavam o invólucro do balão, impelia-o como se fosse um navio. Talvez assim ainda viesse a dar a costa. Nessa terrível situação, quando o balão estava apenas a 600 metros da praia, quatro tripulantes soltaram gritos uníssonos. O balão, que parecia não se levantar mais, acabava de subir num pulo inesperado depois de ter recebido rajada de ar. Como se tivesse sido subitamente aliviado de nova e grande parte do peso que sustentava, tornou a elevar-se a uma altura de aproximadamente 500 metros, onde encontrou uma espécie de redemoinho de vento que, em vez de levá-lo diretamente à costa, obrigou-o a seguir direção mais ou menos paralela a esta. Finalmente, dali a dois minutos, aproximava-se o aeróstato obliquamente da terra e caía na praia, fora do alcance das vagas. Auxiliando-se mutuamente, conseguiram os passageiros soltar-se das malhas da rede e o balão, aliviado do peso deles e apanhado de novo por uma lufada, desapareceu no espaço, como ave ferida que volta por momentos à vida. Mas a barquinha transportava cinco passageiros além de um cachorro e só quatro foram arrojados à praia. O que faltava fora, evidentemente, levado pelo último golpe de vento que apanhara a rede e que fizera com que o balão se elevasse mais uma vez, poucos metros depois de chegar à terra. Mal os quatro náufragos, é lícito chamá-los assim, puseram o pé em terra. Todos, com a ideia do companheiro ausente, exclamaram, Talvez ele tente alcançar a terra nado. Vamos salvá-lo! Vamos salvá-lo! Capítulo 2 A Fuga Os homens que o furacão lançara à costa não eram nem aeronautas profissionais nem sequer amadores de viagens aéreas. Eram cinco prisioneiros de guerra que tinham conseguido fugir em circunstâncias extraordinárias. Várias vezes correram risco iminente de perecer. O céu, porém, reservava-os para estranhos destinos e no dia 23 de março aqueles fugitivos de Richmond, cercados pelas tropas do general Ulysses Grant, estavam a 11 mil quilômetros da capital da Virgínia, primeira praça de guerra dos separatistas, durante a terrível guerra de secessão. A viagem aérea durara cinco dias. Naquele mesmo ano, no mês de fevereiro, por ocasião de um dos golpes tentados em vão pelo general Grant, muitos dos seus oficiais caíram nas mãos dos inimigos e foram presos na cidade. Dentre esses, um dos mais notáveis foi Sirius Smith, oficial do Estado-Maior Federal. Era engenheiro e sábio de primeira ordem, ao qual o governo da União havia confiado durante a guerra à direção das estradas de ferro, cujo papel estratégico foi considerável. Verdadeiro americano do norte, era magro, ossudo e devia ter 45 anos de idade. Possuía uma dessas belas cabeças mumismáticas, que parecem próprias para ser gravadas em medalhas. Além disso, ao lado de espírito engenhoso, possuía suprema habilidade manual. Seus músculos eram surpreendentemente elásticos. Era, ao mesmo tempo, homem de ação e homem de ideia. Muito instruído e prático. Possuía temperamento soberbo. Pois, embora permanecendo senhor de si, em qualquer circunstância, realizava no mais elevado grau as três condições cujo conjunto determina a energia humana, a atividade do espírito e do corpo, a impetuosidade no desejo e a força de vontade. Podia-se dizer, ainda, que Smith era a coragem personificada. Começar a sua carreira sob o comando de Ulysses Grant como voluntário e participara de todas as batalhas da Guerra de Secessão. Mas em todos esses combates, apesar de não se poupar, a sorte sempre o favoreceu, até o momento em que foi ferido e feito prisioneiro no campo de batalha de Richmond. Ao mesmo tempo e no mesmo dia, também caiu em poder dos sulistas outro personagem importante, o repórter do Arauto de Nova York, que havia sido encarregado de fazer a cobertura das peripécias da guerra entre os exércitos do Norte. Homem de mérito, enérgico, pronto para tudo, cheio de ideias, tendo percorrido o mundo inteiro, soldado e artista, ardente nos conselhos e resoluto nas ações, Spillett não se importava com trabalhos ou cansaços ou perigos quando se tratava de conhecer alguma coisa para satisfação própria, em primeiro lugar e depois para o seu jornal. Havia participado de todas as batalhas nas primeiras fileiras com um revólver numa das mãos e um caderno na outra, sem que o barulho da metralhadora fizesse tremer o seu lápis. Não era dos que cansam os fios com intermináveis telegramas, como os que falam quando nada tem a dizer. Cada uma de suas notas, curtas e precisas, esclarecia algum ponto importante. Gideon Spillett era de estatura elevada. Tinha mais de 40 anos. Suíças louras um tanto avermelhadas emolduravam o seu rosto. O olhar era calmo, mas seus olhos eram vivos e rápidos. A Constituição era sólida, tendo sido temperada em todos os climas, como barra de aço em água fria. Há 10 anos, exercia o cargo de repórter do Arauto de Nova York, que era sempre enriquecido com suas crônicas e desenhos, pois manejava tão bem o lápis como o pincel. Quando foi preso, estava justamente fazendo a descrição e o esboço da batalha. As últimas palavras que se encontraram escritas no seu caderno foram Um sulista aponta-me arma de fogo. Mas, certamente, o soldado errou a pontaria, pois Gideon, como sempre, saiu sem um arranhão. Sirius Smith e Gideon Spillett, que não se conheciam, foram levados para Richmond. O engenheiro logo curou seus ferimentos e foi durante a convalescença que travou conhecimento com o repórter, surgindo logo admiração recíproca. Em pouco tempo, a vida de ambos passou a ter uma única finalidade, fugir para poderem, de novo, incorporar-se ao exército de Grant e combater pela causa da unidade federal. Nos seus planos de fuga, Sirius incluiu um criado seu, que lhe era muito dedicado. Esse intrépido negro, nascido nas propriedades do engenheiro de pai e mãe escravos, há muito fora alforreado por Smith, abolicionista de bom coração. Depois de livre, porém, não quis abandonar o amo por quem seria capaz de dar a vida. Era homem de 30 anos, vigoroso, ágil, inteligente, delicado e calmo, às vezes ingênuo, sempre sorridente, serviçal e bom. Chamava-se Nabucodonosor, mas era mais conhecido pelo diminuto familiar de Nab. Quando Nab soube da prisão de seu amo, saiu de Massachusetts e conseguiu chegar a Richmond à custa de muita astúcia e habilidade depois de ter arriscado a vida 20 vezes. Mas se pudera entrar na cidade sitiada, não conseguiria sair, pois os prisioneiros eram vigiados severamente. Somente numa ocasião extraordinária poderiam tentar evasão com possibilidade de sucesso. Enquanto isso, Grant continuava suas manobras. A vitória obtida em Petersburgo saíra-lhe cara. Suas forças, reunidas às de Butler, em frente a Richmond, não haviam conseguido sucesso. Nada fazia crer que a liberação dos prisioneiros estivesse próxima. O repórter, que não encontrava no cativeiro nenhum fato interessante que pudesse anotar, não aguentava mais. Só tinha uma ideia fixa, sair da cidade a qualquer preço. Entretanto, o certo continuava, e se os prisioneiros tinham pressa de escapar para juntar-se ao exército de Grant, certos sitiados não tinham menos pressa de fugir para juntar-se às tropas separatistas. E entre esses últimos, estava um tal Jonathan Forster, sulista ferrenho. Com efeito, se os prisioneiros federados não podiam abandonar a cidade, os confederados também não podiam fazê-lo, pois seriam acossados pelos nortistas. Há muito tempo que o general Lee não podia comunicar-se com o governador da cidade, o que era necessário, pois só assim conseguiriam exército de socorro com urgência. Foi então que Jonathan Forster teve a ideia de subir num balão a fim de atravessar as linhas nortistas e poder chegar ao campo dos separatistas. O governador logo autorizou a tentativa e um aeróstato foi fabricado e posto à disposição de Forster, que devia viajar acompanhado por cinco companheiros. Estavam armados para se defenderem caso fosse preciso quando aterrissassem e levavam víveres para o caso de prolongar-se a viagem além do tempo previsto. A partida do balão fora fixada para o dia 18 de março, durante a noite. Com o vento noroeste de velocidade média, os aeronautas contavam atingir o quartel de Lee em poucas horas. Mas o esperado vento noroeste não foi simples brisa. Desde amanhã do dia marcado para a partida, transformou-se em furacão. Não sendo prudente arriscar o aeróstato e a vida dos tripulantes, adiou-se a viagem. O balão, que fora cheio na praça da cidade, esperava que o tempo melhorasse para partir. Passou-se o dia 18 sem que nenhuma mudança de tempo se produzisse. Na manhã do dia seguinte, o furacão aumentou sua intensidade, tornando impossível a partida. Nesse dia, o engenheiro Cyrus Smith foi abordado numa das ruas de Richmond por um homem que não conhecia. Era um marinheiro chamado Pencroff, de 35 anos, de constituição vigorosa, olhos vivos e bom aspecto. Era um americano do norte que havia percorrido todos os mares do globo e que experimentara toda sorte de aventuras. No princípio do ano, o marinheiro fora a Richmond com um jovem de 15 anos, Herbert Brown, de Nova Jersey, filho de seu capitão, órfão, que ele estimava como se fosse seu filho. Não tendo podido abandonar a cidade antes do cerco, ficou bloqueado, a contragosto, e desde então passou a ter uma só ideia, fugir de qualquer maneira. Já conhecia a fama do engenheiro Smith? Sabia com que impaciência esse homem resoluto suportava o cativeiro. Naquele dia, não hesitou mais e abordou-o, dizendo sem preâmbulos. Senhor Smith, já não está farto dessa cidade? O engenheiro olhou fixamente o homem que lhe falava, que acrescentou em voz baixa. O senhor não deseja fugir? Quando? Perguntou interessado o engenheiro. A pergunta saíra sem pensar, pois não conhecia o interlocutor. Quem é o senhor? Pencroft deu-se a conhecer. bem, disse Cyrus. Como pretende fugir? Usando esse balão que deixaram à toa na praça e que parece nos estar esperando. Smith compreendeu tudo. Pegou Pencroft pelo braço e levou-o para sua casa. O marinheiro explicou minuciosamente o seu projeto, na realidade muito simples. Só se arriscava a vida. O furacão atingira o máximo da violência, mas um engenheiro hábil e audaz como Cyrus Smith saberia conduzir o aeróstato. Se aceitasse o encargo, Pencroft não hesitaria em partir com Harbert, sem dúvida. Cyrus Smith ouvira o marinheiro sem dizer palavra, mas seu olhar brilhava. A ocasião apresentava-se. O projeto era apenas bastante perigoso. Durante a noite, apesar da vigilância, seria possível chegar até o balão, deslizar para dentro dele e depois cortar as cordas que o prendiam. Arriscavam-se a ser mortos, mas, por outro lado, poderiam ter êxito se a tempestade... Mas sem a tempestade, o aeróstato já teria partido e a ocasião tão esperada não se apresentaria. Mas eu não estou só, disse Smith. Quantas pessoas o senhor pretende levar? Duas, meu amigo Spirit e meu criado Nabe. Portanto, os senhores são três. Com Herbert e eu, seremos cinco. Ora, o balão tem capacidade para seis. Pois bem, partiremos, concordou Cyrus. Esse plural compreendia o repórter, pois ele sabia que Spirit não era homem de recuar e, logo que o projeto lhe foi comunicado, aprovou sem reservas. Quanto a Nabe, não precisava preocupar-se, pois sabia que ele o seguiria em qualquer parte. Então, até a noite, disse Pencroff. Sim, às dez em ponto, respondeu Cyrus. Queira Deus que a tempestade não amane antes de partirmos. Pencroff despediu-se do engenheiro e voltou para seu alojamento, onde tinha ficado o jovem Herbert Brown. Esse valente rapaz conhecia o plano do marinheiro e não era sem certa ansiedade que esperava o resultado da entrevista com o engenheiro. O dia foi terrível. O furacão não se acalmou um só instante. Chegou a final à noite, muito escura. Caía chuva misturada com neve e fazia frio em toda a cidade, coberta por uma espécie de nevoeiro. As ruas estavam desertas, pois, com semelhante tempo, não tinham achado necessário vigiar a praça, no centro da qual se debatia o aeróstato. Tudo parecia favorecer a partida dos prisioneiros, mas que viagem os aguardaria através daquelas rajadas terríveis? Às nove e meia, Cyrus Smith e seus companheiros esgueiraram-se pelos vários lados da praça, que permaneciam escuros, pois as lanternas de gás foram apagadas pelo vento. Nem se via o enorme balão quase deitado na terra. Finalmente, os cinco prisioneiros encontraram-se a bordo da barquinha. Ninguém os vira, e pode-se mesmo dizer que a escuridão era tão grande que não podiam nem ver-se uns aos outros. Sem pronunciar palavra, Cyrus Smith, Gideon Spillett, Knab e Harbert tomaram seus lugares na barquinha, enquanto Pencroff, por ordem do engenheiro, soltava sucessivamente os sacos de lastro. Não tendo demorado muito, logo veio juntar-se aos companheiros. O balão ficara preso apenas por um cabo dobrado e Cyrus só precisava dar a ordem de partida. Um cachorro subiu na barquinha. Era Top, cão do engenheiro, que tendo partido a sua corrente, seguira o dono. Cyrus, temendo excesso de peso, queria mandar voltar o animal. Ora, é apenas mais um, disse Pencroff, deslatrando a barquinha de dois sacos de areia. Em seguida, soltou a extremidade do cabo duplo e o balão, partindo em direção oblíqua, desapareceu. O furacão desencadeava-se com terrível violência. O engenheiro, durante a noite, não pode nem sonhar em descer. E quando raiou o dia, por causa da neblina, nada podia enxergar. Só cinco dias depois é que uma abertura deixou ver o imenso mar debaixo do aeróstato que o vento arrastava com imensa rapidez. Já sabemos como quatro dos cinco homens que haviam partido no dia 20 de março foram lançados numa costa deserta a mais de 9.600 quilômetros de Richmond. E o que faltava era o chefe natural deles, o engenheiro Cyrus Smith. Capítulo 3 Terra Desconhecida O engenheiro fora levado por uma onda através das malhas da rede que haviam cedido. Seu cão também desaparecera, pois voluntariamente se havia precipitado para socorrer o amo. Avante! gritou o jornalista. E todos os quatro, Gideon, Harbert, Pencroff e Nab começaram as buscas. O pobre Nab chorava de raiva e desespero, pensando que havia perdido o que mais amava no mundo. Naquele momento deviam ser seis horas. Havia forte nevoeiro e a noite tornava-se muito escura. Os náufragos dirigiram-se para o norte da costa leste, onde o engenheiro desaparecera a cerca de mil metros do lugar onde o balão acabava de chegar. Depois de vinte minutos de caminhada, os quatro náufragos foram subitamente detidos pelo mar. Acabara-se o terreno sólido. Eles encontravam-se na extremidade de uma ponta aguda de terra, castigada pelas ondas com furor. Estamos num promontório, disse o marinheiro. Precisamos voltar, mantendo-nos à direita. Assim alcançaremos terra firme. Os náufragos voltaram, então, pelo mesmo caminho, mas seguindo o lado oposto do promontório. O marinheiro observou que aquele litoral tinha mais declive e que o terreno formava uma subida que devia ser ligada por rampa bastante extensa a uma costa elevada cujo maciço perfilava-se confusamente na sombra. Mas, seguindo essa direção, andavam para o sul, lado oposto àquele onde devia ter caído Sirus. Depois de caminhar em mais mil metros, viram que o litoral não apresentava nenhuma curvatura que os levasse para o norte, o que os surpreendeu, pois o promontório que haviam contornado devia estar ligado com terra firme. Os náufragos, embora exaustos, caminhavam com coragem, esperando descobrir caminho que os levasse para a antiga direção. Qual não foi, pois, o desapontamento de todos quando, após terem percorrido cerca de três quilômetros, viram-se detidos pelo mar numa ponta bastante elevada, feita de rochas e escorregadias. Estamos numa ilhota? Disse Pencroff. Demos uma volta completa. A observação do marinheiro era exata. Os náufragos tinham sido jogados numa pequena ilha que não media mais de três quilômetros e meio de comprimento e cuja largura era bem pouco considerável. Quando os passageiros do balão viram a terra da barquinha através da neblina, não puderam reconhecer sua importância. Apenas Pencroff julgara distinguir, ao oeste, massas confusas que anunciavam costa elevada. Na escuridão em que se encontravam os náufragos, não podiam descobrir se estavam numa ilha isolada ou se ela pertencia a algum arquipélago e muito menos podiam abandoná-la, pois estavam cercados pelo mar. Precisariam deixar para o dia seguinte a busca do engenheiro que, infelizmente, não dera sinal de vida. O silêncio de nosso amigo nada a prova, disse o jornalista. Ele pode estar ferido, desmaiado, momentaneamente impossibilitado de responder, mas não devemos desesperar-nos. Compreende-se facilmente a dor de Nabe e de seus companheiros, que estavam tão ligados a Cyrus Smith. Era mais do que evidente que, no momento, não podiam socorrê-lo. Seria preciso esperar nascer o dia. Foram horas longas e penosas aquelas. O frio era grande. Os náufragos sofriam cruelmente, mas mal se apercebiam disso. Nem sequer pensaram em repousar. Passaram a noite inteira andando de um lado para o outro, naquela área da ilhota, indo sempre até a ponta norte, onde acontecera a catástrofe. Escutavam, gritavam, procuravam ouvir algum chamado de socorro. Um dos gritos de Nabe, em certo momento, foi reproduzido num eco. Harbert chamou a atenção de Pencroft, dizendo, Isso prova que deve existir a oeste uma costa bem próxima. O marinheiro fez um gesto afirmativo. Por outro lado, seus olhos não podiam enganá-lo. Se ele tinha distinguido uma terra, embora mal, é porque ela realmente existia. Passou-se a noite. Por volta das cinco da manhã do dia 25 de março, o céu começou a colorir-se ligeiramente, embora o horizonte continuasse sombrio. Não faz mal que não veja a costa, disse Pencroft, porque sinto que ela está ali. Mas o nevoeiro, que era apenas sinal de bom tempo, não devia tardar em dissipar-se. Um bom sol aquecia as camadas superiores e esse calor filtrava-se até a superfície da ilhota. Por volta das seis e meia, a bruma começou a ficar mais transparente. Em pouco tempo, toda a ilha apareceu, como se tivesse surgido de uma nuvem. Ali estava a terra. A salvação, pelo menos provisoriamente, estava assegurada. Entre a ilha e a costa, separadas apenas por canal de 900 metros, corria com estrépito uma corrente extremamente rápida. Nesse momento, um dos náufragos precipitou-se no rio, sem consultar seus companheiros e sem dizer uma só palavra. Era Nab que estava ansioso por atingir a costa. Ninguém pôde detê-lo e Pencroff chamou-o em vão. O jornalista já se dispunha a seguir o negro quando o marinheiro o interpelou. — Você pretende atravessar o canal? — Sim, respondeu Gideon Spirit. — Penso que seria melhor esperar. Nabi sozinho será capaz de socorrer o amo. — Acho que tem razão, disse o repórter. Enquanto falavam, Nabi lutava vigorosamente contra a corrente. Levou mais de meia hora para vencer os 900 metros que separavam a ilhota da terra e só a conseguiu atingir a uma centena de metros do lugar que ficava em frente do ponto de onde partira. Saiu da água, correu e desapareceu atrás de uma ponta de rocha que se precipitava pelo mar adentro, aproximadamente na altura da extremidade setentrional da ilhota. Gideon, Pencroff e Harbert observavam atentamente essa terra sobre a qual eles iriam talvez viver longos anos e quem sabe morrer se não se encontrasse na rota dos navios. — Pois bem, perguntou Harbert. — Que acha, Pencroff? — O que acha, acho que há coisas boas e más, como em todo lugar. Mas vejam que a vazante já faz sentir seus efeitos. Dentro de três horas tentaremos atravessar o canal e procuraremos o Sr. Smith. Pencroff não se havia enganado nas suas previsões. Três horas mais tarde, com a maré baixa, grande parte da areia que formava pelo leito do canal estava descoberta. Só restava entre a ilha e a costa estreito canal que seria fácil atravessar. Por volta das dez horas, Gideon e seus dois companheiros atiraram-se no canal, cuja profundidade não passava de metro e meio e chegaram sem dificuldade ao litoral oposto. Capítulo 4 Casa dentro da rocha O jornalista deixando os companheiros subiu o litoral. Depois, rapidamente desapareceu atrás de uma curva da costa. Harbert quisera acompanhá-lo, mas o marinheiro lhe dissera Fique aqui, pois precisamos preparar acampamento e ver se é possível comer coisa mais sólida. Nossos amigos vão precisar de boa refeição quando voltarem. Dividamos as tarefas. Estou às suas ordens, Pencroft. Bem, continuou o marinheiro, comecemos a trabalhar com o método. Estamos cansados com frio e fome. Precisamos encontrar abrigo, fazer fogo e conseguir comida. Na floresta há lenha e nos ninhos deve haver ovos. Só nos falta encontrar casa. Eu procurarei uma gruta entre essas rochas, disse Harbert. Isso mesmo, meu jovem, agora mãos à obra. Os dois começaram a percorrer a enorme muralha, seguindo pela praia que a maré vazante deixara descoberta. Mas, em vez de subirem para o norte, desceram para o sul. Pencroff observara que, a algumas centenas de passos de onde haviam atingido a terra, a costa apresentava estreita abertura, que devia ser a foz de algum riacho. Ora, não só era interessante que eles achassem abrigo perto de um curso de água potável, como era bem possível que a corrente tivesse impelido Sirius Smith para aquele lado. A alta muralha devia medir 90 metros de altura, entretanto, era maciça. Entretanto, Harbert, que se desviara para a esquerda, notou alguns rochedos atapetados de algas, que dentro de algumas horas deveriam ficar inteiramente recobertos pela maré alta. Sobre as rochas, no meio do limo escorregadio, pululavam mariscos de concha dupla, que não podiam ser desprezados por quem estava com fome. O rapaz chamou Pencroff, que exclamou, São mexilhões? Servirão para substituir os ovos que não encontramos. Não são mexilhões, respondeu Harbert. São litodomos. E servem para comer? Perfeitamente. Pencroff e Harbert comeram boa quantidade de mariscos que entreabriram suas conchas ao sol. Saciada à fome, precisavam encontrar água doce. Depois de fazerem boa provisão de litodomos, voltaram ao sopé da Terra Alta. Duzentos passos além, chegaram à abertura da costa. A muralha parecia ter sido separada por alguma violenta convulsão plutônica. Na sua base, abria-se pequena enseada, cujo fundo formava ângulo bastante agudo. O rio desembocava quase diretamente entre os dois muros de granito que diminuíam de altura na embocadura. Depois, virando bruscamente, desaparecia entre a mata. Temos água e lenha, disse Pencroff. Bem, só nos falta casa. Os dois amigos meteram-se entre as rochas nos corredores arenosos, aos quais não faltava luz, pois ela penetrava pelos interstícios existentes nas rochas. Mas com a luz também entravam o vento, e com o vento um frio agudo. Entretanto, o marinheiro pensou que, tapando certas porções desses corredores, com mistura de pedras e areia, poderiam conseguir o lugar habitável. É isso que vamos fazer, disse Pencroff. E se encontrarmos o senhor Smith, podemos estar certos de que ele saberá tirar partido desse labirinto. Nós o tornaremos a ver, e então é preciso que encontre aqui abrigo mais ou menos suportável. Conseguiremos isso se pudermos fazer uma lareira no corredor à esquerda e conservar a abertura para a fumaça. Poderemos fazer isso, meu rapaz. Antes de tudo, façamos provisão de lenha, pois acho que ela até nos será útil para tapar essas aberturas. Herbert e Pencroff começaram a subir pela margem esquerda do rio. A corrente era bastante rápida e carregava pedaços de lenha. Depois de terem andado um quarto de hora, o marinheiro e o rapaz chegaram à curva que o rio fazia para a esquerda. A partir desse ponto, seu curso seguia através de floresta de árvores magníficas. Bem, meu rapaz, se eu ignoro o nome dessas árvores, pelo menos sei classificá-las na categoria de lenha, que no momento é a única classificação que nos interessa. vamos fazer boa provisão, exclamou Harbert, que logo começou a trabalhar. Deve haver meio de transportar esses galhos secos, disse o marinheiro. Se tivéssemos uma carroça ou um barco, seria muito fácil. Mas temos o rio. Justamente, declarou Pencroff. O rio será para nós um caminho que anda e as jangadas não foram inventadas sem motivo. Somente nosso caminho nesse momento anda em sentido contrário ao que desejamos, pois a maré está subindo, observou Harbert. Esperamos que baixe e ela mesma nos ajudará a transportar a lenha. Enquanto isso, preparamos nossa jangada. Numa espécie de represa formada por saliência da margem onde se quebrava a corrente, o marinheiro e o rapaz colocaram os maiores pedaços de madeira que ligaram com cipós. Assim, fizeram uma espécie de jangada, sobre a qual empilharam sucessivamente toda a lenha recolhida. A jangada ficou amarrada, esperando a maré baixar. Resolveram então subir até o planalto superior a fim de examinar a região num raio maior. Precisamente 60 metros atrás do ângulo formado pelo rio, a muralha, terminada por amontoamento de rochas despencadas, morria em suave declínio nos limites da floresta. Parecia escada natural e os dois amigos começaram a subir por ela. Logo que chegaram, olharam para o oceano, que acabavam de atravessar em tão terríveis condições. Procuravam com os olhos algum destroço do balão ao qual pudesse estar agarrado um homem, mas nada. Nem o repórter, nem NAB apareciam. Alguma coisa me diz, exclamou Harbert, que um homem tão enérgico como o Sr. Cyrus não podia ter se afogado como qualquer um. Devia ter atingido algum ponto da praia. Não acha, Pencroff? O marinheiro sacudiu tristemente a cabeça. Já não esperava mais encontrar Smith, mas, não querendo desanimar o rapaz, disse, Sem dúvida, sem dúvida, nosso engenheiro é homem capaz de sair-se bem quando qualquer outro sucumbiria. Estamos numa ilha? Perguntou o marinheiro. Se a ilha parece bem grande, respondeu o jovem. Mas esse problema ainda não podia ser resolvido, deviam adiar a sua solução. Quanto à terra propriamente dita, fosse ilha ou continente, parecia fértil e agradável, sob certos aspectos, e variada quanto aos seus produtos. Durante muito tempo, os dois examinaram a região. Depois, voltaram, seguindo a crista meridional do planalto de granito. Harbert, saltando sobre as rochas, espantou um bando de pássaros. Ah! exclamou. Não são nem gaivotas nem guichos. Então, o que são? perguntou Pencroff. São pombos, selvagens que vivem em rochedos. Eu os conheço por causa da dupla listra preta que tem nas asas, pela cauda branca e pela plumagem azul acinzentada. Ora, se o pombo dos rochedos é de gosto agradável, seus ovos devem ser excelentes, e esses que fugiram devem ter deixado alguns nos ninhos. Então, faremos boa fritada com eles, disse alegremente Pencroff. E onde pretende fazê-la? No chapéu? Não quero chegar a tanto, acho que teremos que nos contentar com ovos cozidos. Nas reentrâncias dos rochedos conseguiram descobrir alguns ovos que foram logo recolhidos. Estando na hora da maré baixar, resolveram descer até o rio, onde chegaram a uma hora da tarde. Precisavam aproveitar o reflexo para levar a lenha até a embocadura. Pencroff não tinha intenção de deixar a jangada seguir o rio, sem direção, mas também não queria embarcar para guiá-la. Como bom marinheiro, não se apertou e rapidamente fabricou uma corda de cipós que foi atada atrás da jangada e segura por ele, enquanto Harbert empurrava a embarcação com vara comprida. A enorme carga de lenha seguiu o riacho e antes de duas horas chegou à embocadura, alguns passos da habitação de emergência. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca livros, trazendo vida a seus livros.